Você é a mulher mais limpa e mais pura que eu conheci na minha vida. Acha que o Jesus vai aceitar que tenha pertencido a outro homem? Eu tenho certeza de que foram os Saldanha que tentaram sequestrar a Belinha. Por acaso estava de conchavo com eles? Estava? Como se atreve a me acusar de uma coisa tão grave? Machixe conseguirá sobreviver a este trágico acidente. Machixe! Gotinha de amor. Nesta segunda, duas e meia da tarde, no SBT. Tchau, tchau.